Música Nós trabalhamos com crianças, adultos, terceira idade, nós trabalhamos com vários segmentos sociais. A nossa intenção é apoiar o ensino regular através da arte. A ECO, através do projeto Vidas em Ascensão, conseguiu levar a formação profissional para centenas de pessoas em vários lugares da cidade de Sobral e seus distritos. Isso foi muito importante para a gente que faz a ECO, com a questão de poder contribuir com as famílias mais carentes da cidade de Sobral. E essa formação foi muito importante com a parceria que a gente teve com a Petrobras, porque sem a Petrobras a gente não teria condições de realizar esse projeto. Música 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 A promoção desse curso pela ECOA, junto com a parceria que foi firmada com a Petrobras, é uma experiência inédita aqui na região. Nós nunca tivemos a oportunidade de ter uma formação continuada desse nível e nessa área, que é uma área que existe uma carência, tanto no ensino público quanto no ensino privado, a rede de ensino de uma forma geral. Existe uma carência de professores de arte com uma formação específica. E o curso de História da Arte, ele traz essa formação de forma gratuita e continuada aqui para a região. O projeto Vidas em Ascensão é um projeto que abrange muitas pessoas, principalmente a juventude. Aquela juventude que quer ingressar na universidade. Com o curso Ateliê Livre, Montagem de Exposição e entre outros, fica muito mais fácil você ficar por dentro sobre literatura. E sem falar que um curso acaba complementando o outro, e levando você até mesmo para se profissionalizar. Bom, eu faço parte do curso Montagem de Exposição, realizado pela ECOA com patrocínio da Petrobras. E o curso de Montagem de Exposição tem explorado diversas maneiras de como montar uma exposição. É um curso que tem trazido possibilidades diferentes de exibir obras de arte. É um curso que a gente tem contato com peças de arte, de como as obras são empacotadas, de como é transportado. Todo esse processo de montagem, nós aprendemos com um profissional que trabalha cada um desses itens. E isso qualifica o profissional para montar uma exposição da maneira correta e adequada. Eu, desde quando comecei a iniciar, fazer parte desse curso, projeto Vidas em Ascensão, eu venho atribuindo muita coisa para mim. Eu acho que é a mais importante delas, é uma profissão, que até então eu sempre trabalhei a vida toda, mas nunca tive uma profissão concreta. É o que eu tenho em mente, de ir terminando o curso, para que eu possa levar isso lá para fora e trabalhar com isso, para que eu possa ser o meu próprio patrão. Esse é o maior intuito hoje. Eu estou fazendo um curso de restauração e manuseio de imagens aqui no santuário, promovido pela ECOA, o Instituto de Artes e Cultura, que nos promove esse curso maravilhoso. Nos dias de hoje, os patrimônios históricos da nossa humanidade estão se perdendo. E esse curso nos promove essa mentalidade, que nós podemos restaurar esta imagem, que é o que traz a história, que é o que preserva a história. Estamos aqui agradecendo mais uma vez a ECOA, por esse curso aqui do projeto Vida e Acessão, que trouxe esse curso do papel reciclado aqui para a casa. Fizemos esses trabalhos aqui. Eu queria somente agradecer a ECOA, o projeto Vida e Acessão e a Casa Belém. Eu já aprendi a fazer crochê bordado, pintura em tecido, pintando de prato e etc. E agora estou aprendendo a pintar telas. Eu estou gostando muito desse curso e agradeço aos colaboradores da ECOA por ter proporcionado esse curso para nós. Nesse momento eu estou envolvido num projeto que eu acho absolutamente maravilhoso, num projeto que eu acho que é extremamente adequado para a cidade, que é um projeto de formação de atores. E o que estava faltando exatamente, eu acho que a ECOA com esse projeto, Vidas em Ascensão e com a Escola Livre de Teatro, está atendendo perfeitamente a necessidade, que é a necessidade de formação, formar tecnicamente, formar esteticamente atores e atrizes. Eu sou Souza Frota, sou professor do curso de dança da Escola de Comunicação, Oficios e Artes, ECOA, um equipamento público que promove formação continuada na cidade de Sobral, tanto em artes, nas diversas linguagens, dança, teatro e artes visuais. O curso é um curso de dança, de iniciação à dança, dança contemporânea, mas a gente também passeia pelas bases clássicas de dança moderna e principalmente dança afro. A gente está conseguindo construir dança, arte na cidade de Sobral a partir desse curso. Sou o instrutor do curso de carpintaria do projeto Vidas em Ascensão, do Instituto ECOA, com parceria com a Petrobras. O primeiro curso aconteceu na Fazenda da Esperança, no distrito de Sobral, e o segundo está acontecendo aqui na Embrapa, onde foram desenvolvidas várias técnicas com os aprendizes, alunos, usando vários tipos de materiais, como o MDF, compensado, até mesmo a madeira, onde eles aprenderam a fabricação e o manuseio das ferramentas, máquinas estacionárias, máquinas manuais, elétricas. E, através desse projeto Vidas em Ascensão, eles conseguiram conciliar a atividade que eles desenvolvem dentro da Fazenda da Esperança, assim como na Embrapa, uma visão de ter o seu próprio negócio. Afinal, se eu quiserem MEI, um empreendedor individual para trabalhar para si mesmo, ou até mesmo prestar serviço para algumas empresas. Eu sou facilitador do curso de Arte Decorativa. No curso, os alunos tiveram a oportunidade de aprender como preparar telas, tintas, e como esse processo se inicia desde a base até a arte final. Eu compreendo que o projeto é bastante relevante, pois manifestaram a vontade de criar associações e até mesmo um ateliê para dar continuidade aos trabalhos que eles aprenderam no curso. Durante o projeto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com diferentes vivências, com diferentes aprendizados e de idades diferentes, mas todos com o mesmo intuito, unidos pela vontade de fazer arte. Eu sou psicóloga do projeto Vidas em Ascensão, que é um projeto em parceria com o Instituto ECOA e um projeto também da Petrobras. Então, assim, as atividades que eu tenho realizado dentro do projeto como psicóloga é atendimento coletivo, uma avaliação psicológica coletiva que é realizada nos grupos. Também realizo atividade de avaliação psicológica individual, que acontece na clínica, quando eu percebo que esses alunos têm alguma situação que precisa de uma atenção mais integral, no caso, algum aluno que está passando por depressão ou alguma dificuldade mesmo de se expor dentro do grupo, dentro do projeto. quanto também na questão da autoestima, deles se perceberem produtores, deles se perceberem geradores do seu próprio futuro, da sua própria renda. Então, é um projeto realmente inovador que eu vejo que só tem crescido na cidade e que tem contribuído muito na vida de cada um dos alunos que estão participando dele. Música 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 Os cursos da ECOA ligados ao programa Vidas em Ascensão têm um impacto muito importante na sociedade sobralense. O curso de História da Arte, por exemplo, que é um curso de longa duração, tem, ao longo dos seus nove módulos, conseguido fazer não só que os jovens e os futuros professores e atuais professores da rede pública venham a pensar o ensino das artes dentro do próprio ensino e da cultura e da sociedade, mas principalmente perceber o seu papel enquanto formadores de opinião e enquanto, na realidade, estimuladores de uma produção artística futura. O curso de História da Arte, ele vincula-se com o programa do Ateliê Livre, vincula-se com o curso de montagem de exposições, com os cursos de cerâmica, com os cursos de curta duração e média duração. A ECOA e a UVA conseguiram firmar um acordo. Toda a certificação da ECOA nesse exato momento, ela tem a chancela da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que significa que muda por completo a própria colocação desses certificados a nível dos currículos das pessoas. Então, nesse sentido, eu acredito que não haveria na nossa região uma qualificação melhor a nível do corpo docente do que essa que nós estamos oferecendo através do programa Vidas em Ascensão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto